É isso aí rapaziada, grupo 5 aulas via WhatsApp, beleza rapaziada? E você que também não faz aulas tá recebendo esse vídeo aí porque você pediu, hein? Ou então você tá vendo meu YouTube, tá vendo meu Facebook aí, beleza? Se inscreva no meu canal aí e participe. 11 9472 82488 Essa aula aqui é via WhatsApp, vou tá passando a musiquinha que pediram aí. Música de minha autoria, Emerson Brasa. Música chama-se O Que Aconteceu, pra rapaziada tá tirando aí. Quem quiser divulgar. O cavaquinho aqui tá com a corda lá. Só o oitavo abaixo, dá um som diferenciado aí. Música de minha autoria, beleza? Vamos lá rapaziada, dó maior na musiquinha. Vou tá tocando e depois eu explico pra vocês aí. Já vou chegar na dissonante aqui ó. Dó com sexta e nona. Música de minha autoria, emerson Brasa, 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 emerson Brasa. Piscar de olhos tudo chega o fim. Sei lá O que aconteceu Era tão gostoso a gente se beijar armálica e cara Que no coração ficou só recordação Porque você não pensa mais O corpo que desse jeito não pode ficar O que aconteceu com o nosso amor Lindo como a flor Vou deixar morrer É demais pra mim Essa solidão Esse triste fim Pensando em você O que aconteceu com o nosso amor Lindo como a flor Vou deixar morrer É demais pra mim Essa solidão Esse triste fim Pensando em você Beleza? Então vamos lá explicando aqui Sei que está difícil a nossa relação Dó mi menor Subiu Dó com sétimo Não piscar de olhos Tudo chega ao fim Fá com sétimo Mi menor Sei lá Ré menor O que Quarto e sétimo O que aconteceu Era tão gostoso a gente se beijar Mesma coisa Eu já sincero Que no coração Ficou Só recordação Subiu Peguei as duas do meio Aqui O que Porque você Opa E aqui Porque você Não pensa mais Um pouco Você acorde aqui Subida também Ou um dó com sétimo Você pode fazer Que desse jeito Não pode ficar O que aconteceu Com o nosso amor Subiu Vida como a flor Sol com sétimo Vou deixar morrer Subiu de novo É demais pra mim Essa solidão Esse triste fim Pensando em você Opa E aqui Aqui vai dar um sol sustenido Ou lá bemol com sétimo Pensando em você Isso aqui não tem na música não Eu inventei agora aqui né Mas tem outras músicas Você pode estar usando Essa passagem aqui Beleza rapaziada Qualquer dúvida Só dá um zap aí Rapaziada do grupo Valeu, valeu Quinta-feira até mais Valeu